Certo dia de calor Pelo cano, pelo pau, eu nem sei como vos contar Ela subi em si até o fazer dobrar Pelo cano, pelo pau, eu nem sei como contar Ela subi em si até o fazer dobrar Cuidado-se, cuidado-se, olha a rata que tens em casa Ela já não te larga o pé Cuidado-se, porque isso é mau Se não mandas embora, vai dar-te cabo do pau Cuidado-se, cuidado-se, a rata que tens em casa Ela já não te larga o pé Cuidado-se, porque isso é mau Se não mandas embora, vai dar-te cabo do pau O cano do doze anda a ficar esfolado Por culpa dessa rata, que só queria andar no fado Por andar sempre no fado, o cano do doze está torto Cuidado-se, 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 olha a rata que tens em casa Ela já não te larga o pé Cuidado-se, porque isso é mau Se não mandas embora, vai dar-te cabo do pau Cuidado-se, cuidado-se, a rata que tens em casa Ela já não te larga o pé Cuidado-se, porque isso é mau Se não mandas embora, vai dar-te cabo do pau O cano do pau Eu nem sei como vos contar Ela subia e dizia teu fazer dobrar O cano do pau Eu nem sei como vos contar Ela subia e dizia teu fazer dobrar Cuidado-se, cuidado-se, olha a rata que tens em casa, ela já não larga o pé Cuidado-se, porque isso é mau, se não mandas embora, vai dar-te o cabo do pau